Queridos amigos e irmãos, hoje 2 de novembro nós fazemos memória dos nossos irmãos falecidos. Reverenciamos estes irmãos que já se passaram. A igreja dá a data litúrgica deste 2 de novembro o título de comemoração de todos os fiéis defuntos. É um dia no qual nós cristãos rezamos principalmente pelos nossos irmãos na fé, ou seja, os batizados em Cristo que já morreram. Claro que toda a humanidade, e não só os cristãos, são objeto da oração e solicitude da igreja que é corpo de Cristo, o salvador de todos. Diariamente, na Santa Missa, a igreja recorda não somente os nossos irmãos que partiram desta vida, mas também todos aqueles cuja fé só vós conheceis. Seja como for, o dia de finados coloca-nos diante de uma questão fundamental para a nossa existência, a questão da morte. Nosso modo de enfrentar a vida depende muito do modo como encaramos a morte e vice-versa. Atualmente, há quatro modos possíveis de encará-la, de colocar-se diante da realidade da morte. Vejamos. Há aqueles, e não são poucos, que cínicamente a ignoram. Vivem como se um dia não tivessem que morrer. Preocupam-se tão somente com esta vida. Comamos e bebamos. Em geral, quando vão a um sepultamento, conversam o tempo todo sobre futebol, política ou qualquer outro assunto banal e rasteiro. São pessoas rasas. Pessoas que nunca pararam de verdade para se perguntar sobre o sentido da vida. E por isso mesmo não vivem. Sobrevivem. Estas, quando tiverem que enfrentar a própria morte, que vazio, que absurdo encontrarão. É o preço a pagar pelo modo leviano com que viveram a vida. Isto é triste, porque quando o homem não pensa na morte, esquece que é finito, passageiro, fugaz. E assim, começa a julgar-se Deus de si mesmo. E tudo o que consegue é infernizar sua vida e a dos outros. São tantos os exemplos atuais. Há ainda aqueles que diante da morte se angustiam, apavoram-se até o desespero. A morte os amedronta, parece-lhes uma insensatez sem fim, pois é a negação de todo desejo de vida, de felicidade e eternidade que cresce no coração do homem. Estes sentem-se esmagados pela certeza de um dia ter que encarar, frente a frente, tão fria, tirana e poderosa adversária. Assim, querendo ou não, podem afirmar, como Sartre, aquele filósofo francês, a vida é uma paixão inútil. Há também um terceiro grupo, o dos otimistas ingênuos. Vêmo-los nessas seitas esotéricas de inspiração oriental e em todas as doutrinas de reencarnação. A Seixão Noé, por exemplo, afirma que o mal, a doença, a morte, são apenas ilusão. A meditação, o autocontrole e a purificação contínua podem libertar o homem destas ilusões. O Espiritismo proclama bêbado de doce ilusão. A morte não existe. Não há mortos. É esta a afirmação existente num monumento ao nascimento do Espiritismo moderno nos Estados Unidos. Não há morte para nos agredir. Há somente uma desencarnação. Mas há ainda um último modo de encarar a morte, tipicamente cristão. A morte existe, sim, e dói, e machuca. Não somente existe, como também marca toda a nossa existência. Vivemos feridos por ela em cada dor, em cada doença, em cada derrota, em cada medo, em cada tristeza. Até a morte final. Não se pode fazer pouco caso dela. Ela nos magoa e nos ameaça. Desrespeita-nos e entristece-nos. Frustra nossas expectativas sem pedir permissão. E o cristão não é realista diante da morte. Recorda-se das palavras do Gênesis, de morte morerais. Então, os discípulos de Cristo são pessimistas? Nós somos pessimistas? Não. Nós simplesmente não nos iludimos. Sabemos que a morte é uma realidade, e uma realidade que não estava no plano de Deus para nós. Não fomos criados para ela, mas para a vida. Deus não é o autor da morte. Não a quer nem se conforma com ela. Por isso mesmo enviou-nos o seu filho, aquele mesmo que disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Ele morreu da nossa morte para que nós não morramos sozinhos, mas morramos com Ele e com Ele que venceu a morte. Para nós cristãos, a morte que era como uma caverna escura, sem saída, tornou-se um túnel cujo final é luminoso. Isso mesmo. Cristo arrombou as portas da morte. Ela tornou-se apenas uma passagem, um caminho para a nossa Páscoa, para a nossa passagem deste mundo para o Pai. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal temerei porque estás comigo. Em Cristo, a morte pode ser enfrentada e vencida. Certamente, ela continua dolorosa. Ela nos desrespeita. Mas se no dia a dia aprendermos a viver unidos a Cristo e a vivenciar as pequenas mortes de cada momento, em comunhão com o Senhor que venceu a morte, a morte final será um adormecer em Cristo. Quando será a hora da nossa partida, da nossa morte? Não sabemos. Talvez não seja interessante sabê-lo. Talvez por esquecermos da primazia e da eficácia da graça de Deus nas nossas vidas, pensamos ingenuamente que, se soubéssemos o dia da nossa morte, nos converteríamos. Enganámonos. Repito, a conversão e a santidade são principalmente obras de Deus nas nossas vidas. É muito melhor viver na confiança e no amor. Somos filhos de Deus. Ele quer que cheguemos aos céus e nos dará todas as graças para alcançá-lo. Se fizermos o que está da nossa parte, podemos confiar com a certeza que a fé nos dá de que veremos a Deus face a face. Como iremos morrer? Tampouco sabemos. De morte morrida ou de morte matada? Atropelado ou afogado? De câncer ou de ataque cardíaco? Por delicadeza, não é bom continuar a enumerar as variadíssimas possibilidades de dar uma morridinha? Onde acontecerá isso? Podemos morrer em qualquer lugar. Eu estou pensando que agora mesmo eu poderia até morrer aqui. Agora, bem-vinda seja a nossa irmã, a morte. Assim falava São Francisco. Isso não é apenas uma linguagem poética, mas esconde uma grande verdade. O cristão que tem uma sadia curiosidade para ver o rosto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vê a morte como a possibilidade de uma realidade desejada. Logicamente, o desejo não é morrer, mas ver a Deus. A vida é sempre um dom que está por acima da morte. Mas quando depois da morte se vislumbra uma vida sem fim, seria até lícito desejar a morte, não enquanto fim, mas enquanto condição para ver a Deus, sempre sob amorosa vontade de Deus. E isso somente quando Deus quiser. Nós, os cristãos, não fugimos do mundo. Estamos muito bem aqui. Desfrutamos esse mundo que o Senhor criou para nós. Ao mesmo tempo, vivendo tão bem nesta pátria terrena, apesar das tribulações da vida, somos conscientes que a nossa pátria definitiva é o céu. Além de pedir muito ao Senhor, no dia de hoje, pelos nossos entes queridos, pensamos também que o Senhor nos prepare para quando chegar a nossa hora que tenhamos entrada garantida na sociedade dos santos no céu. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.